Ei pessoal, aqui fala LC Flash e sejam bem vindos a mais um vlog. Hoje o vlog vai ser uma road trip. Vamos tentar explorar um pouco mais da madeira, mas sempre em viagem de carro. Já estamos em caminho do Ribeiro Frio. Estamos aqui em casa do Ribeiro Frio. Vamos começar a nossa road trip. Estamos em seguida. Vem pessoal, como podem ver está há bom tempo. Está bastante sol, não é? Eu não sei se vai dar para levantar o drone, mas na mesma acho que vou tentar, se deve ser aberto, que é pouco provável. Vem pessoal, estamos a meio caminho do Pico do Ribeiro. Por acaso fiquei bastante ademirado de estar só aberto, não estava à espera. Talvez vai levantar o drone, aproveitar esta oportunidade e tentar o melhor shot possível para este vlog. Já chegamos aqui ao Pico do Ribeiro. Estamos a tentar gravar o máximo possível. Ainda estou a pensar duas vezes levando todo o drone aqui, porque está só aberto, mas o problema é ouvir. Estamos aqui no Pico do Ribeiro, como podem ver. E estamos a caminho do Ribeiro Frio. Espero que vocês estejam a gostar deste road trip. Nós vamos tentar fazer assim de uma maneira diferente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos continuar a nossa road trip. Vamos aqui almoçar. Bem pessoal, como vocês podem ver, já chegamos ao restaurante do Robeiro Fri. Agora vamos aproveitar para almoçar e a seguir vamos continuar a nossa aventura. Até já pessoal! Viemos ver aqui as tratas num instante. Já não vinha cá acho que já faz quase um ano. Lembro-me de fazer um vídeo aqui que ainda fazia com o telemóvel. Com uma câmara de 5 megapixels e agora tudo fazia com uma Canon, tem uma diferença grande. Vamos ver se no restaurante do Robeiro Fri tem o que nós queremos. E se tiver a gente já fica para aqui, senão a gente vai a outro sítio. Bem pessoal, já saímos do restaurante do Robeiro Fri. Estava tudo perfeito. Por acaso é um lugar que gosto bastante. É bastante acolhedor e tem comida que sabe bem. E estou aqui bem no chile. Vamos fazer uma caminhada até aos balcões. Se tiver bom tempo vou levantar o drone e vamos ver como é que corre. o segundo tempo. Chegamos ao nosso final, à varada dos balcões e consegui levar o drone aqui, por acaso fiquei bastante contente, porque estava bastante vento, mas mesmo assim arrisquei e consegui umas gravações espetaculares do Porto do Sol, o vlog vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado, já sabem, se gostaram, deixem o vosso like, comentem o que acharam, se querem mais vídeos como este, deixem os vossos comentários, vou estar atento, e este foi o fim da nossa road trip, e até à próxima pessoal!